Polícia Civil já identificou o suspeito, inclusive tem a foto dele, mas não pode divulgar para não atrapalhar as investigações. O delegado responsável pelo caso, Felipe Sala, afirmou que a qualquer momento pode encontrar o acusado e que já pediu à justiça a prisão preventiva dele. As diligências estão em andamento para tentar localizar o autor dos disparos. Nós já representamos pela prisão preventiva do mesmo, estamos somente aguardando a expedição do mandado para divulgar a imagem e a identificação do mesmo, para contar com o apoio da população e da comunicação. Segundo a Polícia Civil, pouco tempo depois de cometer o crime, o suspeito passou a se desfazer dos bens que possui na região. Inclusive, um veículo dele foi apreendido pela polícia na rodovia. O carro era conduzido por um amigo do acusado, que tem passagens pela polícia. Era um Camaro que estava em alta velocidade. Ele foi conduzido até o plantão da Polícia Civil, aqui de Itumbiara, e foi autuado por direção perigosa e desobediência, por não ter respeitado a sinalização de parada da Polícia Militar. O condutor do veículo não tem ligação familiar com o suspeito. Ele é um rapaz que já tem passagem por porte de arma, por tráfico, e ele tem domicílio em Goiatuba. Mas não tem parentesco com o suspeito. O crime que abalou Itumbiara aconteceu nas primeiras horas da manhã da última terça-feira. O atirador entrou na oficina mecânica, onde trabalhava Frank Kleiber Silva, e efetuou 19 disparos de arma de fogo. Frank Kleiber morreu na hora, e a mulher dele no hospital. O filho do casal foi atingido na perna e teve que ser transferido para Goiânia, onde passou por uma cirurgia. Segundo a polícia, o suspeito teria dito a testemunhas que cometeu crime porque as vítimas teriam transmitido o coronavírus para parentes dele, que acabaram morrendo. Muitos amigos e familiares de Frank Kleiber participaram do velório dele hoje de manhã. No enterro, que também aconteceu pela manhã, a dor e a revolta tomaram conta de todos. Pessoal muito boa, ele e a esposa. Então foi uma dor muito grande que está nos deixando aí, mas Deus venha nos restaurar em nome de Jesus, tanto nós como toda a família, os pais. Não, 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 não.